Eeeeeee Tô indo da peste A vagaceira, a vagaceira Eu tô igual o Homer Simpson Minha cabeça tá igual ao Homer já, não desliga não Eu vou dormir e ficar um chimpanzé tocando prato na minha cabeça Se eu dormi 3 horas hoje foi muito 8 horas da manhã, tô trabalhando Já que não tem mais nada né E aí como já amanheceu, vou tomar um pouquinho mais de café Pra ver se eu não durmo Pra conseguir trabalhar E é isso aí né, vou aproveitar que eu tô na desgraça E como diria o bom baiano Vamos largar o doce, vamos largar o doce Fazer um quadro novo aqui agora Super treta, enquanto eu tiver Com a vista dessa insônia, da desgraça Nós vamos largar o doce aí, pra aproveitar Que eu tô na bagaceira e eu quero falar de um assunto Metodologia de ensino Eeeeeee desgraaaaaaaça La puta que me pariu La puta que me pariu Aqui no Brasil Os caras vendem tudo Que é curso Se apropriando do que alguém inventou E botando seu nome É incrível né cara Que sacanagem Você já pensou o professor de física? Chama Pedro né Aí ele chega e vai ensinar as leis de Newton Não Ele vai ensinar as leis de Pedro Pra se apropriar do trabalho do Newton Como se ele tivesse inventado pra ganhar as glórias né Tá de sacanagem? Método blá 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 Aí vem o outro cara e fala assim Curso, formação e não sei o que mais Método não sei o que, não sei o que mais Marcelo das cenas quantas Vocês estão de sacanagem cara Eu queria saber o que que tem de tão inovador Tão inovador no método desses caras O que que eles criaram tanto nesse método deles Pra botar o nome deles na parada Como se fosse eles que tivessem inventado as coisas Vamos ter um pouco de humildade cara Marketing é bom sim Mas vamos fazer as coisas verdadeiras Não vamos se apropriar do trabalho de ninguém não Ninguém sabe tudo nessa vida não E a maioria das pessoas que ensinam Aprenderam com outras Vamos dar valor às pessoas Vamos citar o nome das pessoas Método Tainandreff Nossa que lindo hein Método Ciência do Box Criar uma parada, tudo bem Tem que ser inovador pra ter o nome Ciência do Box Porque senão vocês estão de sacanagem Fiz a p*** postila Postila Ciência do Box módulo 1 Mas tá toda a bibliografia lá c*** Não vou pegar e botar o nome do negócio Que eu tivesse criado Não, eu aprendi com outras fontes Ela tá explicada de um jeito que pra mim faz mais sentido Mas eu não posso chegar agora e falar assim Metodologia Ciência do Box Vocês estão de sacanagem Pelo amor de Deus Tudo que eu aprendi Foi aprendendo com outras pessoas Porque eu vou chegar do nada Agora eu vou botar meu nome na parada Como se eu tivesse inventado tudo Pelo amor de Deus Isso é uma p*** sacanagem Outro teminha legal pra gente tratar agora Que eu tô aqui na insônia Nomeclatura A galera me enchi o saco no começo Eu vinha com os nomes técnicos das paradas Golpe da defesa, sei lá o que Aí a galera vinha assim Pê, pê, pê Porque eu não conheço Porque eu não sei quem mais Porque tu não pode falar isso Aí eu retardado Comecei a falar o nome popular que a galera usa Aí comecei a falar o nome Tudo que é nome inglês Porque as pessoas Elas acham que elas são Lorde inglês E tem que falar Hulk, Swing E não sei o que mais A gente fala português Vamos falar o nome correto Em português das paradas Ai mas porque se eu não é português A gente pode falar inglês Inglês é mais legal Inglês é mais bonito Se é pra padronizar Se é pra organizar Pra facilitar a comunicação No meio do ensino No meio do box Vamos falar do nosso idioma Não vamos falar o idioma dos outros caras De outros países Daí um chama de um nome O outro chama de outro nome Daí o outro chama de outro nome Daí o outro quer falar em japonês Daí de repente o outro quer inventar um nome pro negócio Daí ninguém se entende Então se a gente fala português Vamos procurar saber o nome técnico da parada em português E vamos todo mundo ensinar dessa forma Olha só que lindo Daí a gente começa a padronizar Abagaceira, abagaceira, abagaceira Outro teminha bonitinho pra gente tratar agora O hashtag box na TV, né? Vocês viram aí que a post TV, se não me engano Canal da Globo passou a luta do Mike Tyson Que máximo, né? Gostei também, legal, né? Poxa vida eles podiam botar De vez em quando a luta dos brasileiros também, né? O Patrick Teixeira aí Lutou o cinturão aí, ganhou o cinturão mundial Passou o Falcão luta aí Robson luta Raramente eles passam Mas daí vai lutar o Mike Tyson O Brasil é algo muito importante pra nossa pátria Colocam a parada lá na Globo, né? Não, mas que isso Eles estão interessados em levantar nossa bandeira O esporte brasileiro, que é isso Não vamos discutir sobre isso, né? Não só esse canal de televisão Como muitos outros Vendem o box de esporte de combate Na sua grande maioria de trocação Como algo violento Isso é uma vergonha Direto como esse vídeo, por exemplo Aí a repórter chega a sair do meio Tá tudo combinado já Eles estão vendendo a parada da luta Como se fosse violência Se fosse os dois caras ali Que tão ali Um pra querer machucar o outro E não um pra vencer o outro É bizarro o que eles fazem O que os meios de comunicação fazem Com o nosso esporte é bizarro Eles vendem violência Outra coisinha linda que eu queria falar com vocês hoje, né? Na realidade é uma mensagenzinha pra esses youtubers aí, né? Cara... Vocês que dizem, né? Que tem um canal de esporte Na moral, velho Quer ganhar view? Quer ficar botando vídeo de briga? Coloca Mas parem de ficar usando o nome boxe Parem de ficar usando o nome luta Briga de rua Porque vocês estão manchando o nome do esporte Se vocês não tem respeito pelo esporte que vocês praticam É problema de vocês Vocês são influenciadores Tomem vergonha na cara E parem de usar o nome luta Parem de usar o nome lutador Parem de usar o nome boxe Ou seja qual esporte for Pra ficar identificando Briga de rua Porque vocês estão só fazendo um desserviço Tomem vergonha na cara Ah, o boxeador derrubou três O boxeador lutando O boxe na briga de rua Pelo amor de Deus, cara O boxe é chamado boxe Porque é um esporte Tem um regulamento Tem uma série de questões Briga de rua É briga de rua Não confundam Não use erradas palavras Porque isso só mancha o esporte E esse foi mais um quadro super treta Assim que eu tiver insônia Ou seja, quase todo dia A gente volta a se ver de novo, tá? Beijinho Tchau, tchau Aí Mas vamos falar sério agora, gente Deixando a piada de lado Esse vídeo tem uma mensagem verdadeira E eu acho que A vida é uma só Todo mundo tá pra fazer a diferença E pra fazer a diferença A gente tem que fazer diferente Então compartilhem esse vídeo Comentem aí embaixo Vamos divulgar Quem faz um trabalho sério Não tô falando de mim Tô falando de qualquer pessoa E vamos jogar essa galera De volta pra latrina Que é o lugar onde eles merecem Tamo junto O boxe tem muita ciência E o esporte é saúde, disciplina, amizade Coisas positivas e não negativas Tamo junto Tchau